Olá, para você que nos acompanha, a Prefeitura de São Bernardo acaba de suspender o retorno da aula presencial na rede pública, que estava previsto para a próxima segunda, dia 1º de março. Então, na próxima segunda, não terá retorno da aula presencial na rede pública e está suspenso o retorno da aula presencial também na escola particular. A Prefeitura justifica o aumento do número de leitos ocupados, o índice de ocupação de leitos de UTI por conta da Covid e também o aumento na curva móvel de óbitos. Além disso, a partir desta sexta, dia 27, terá toque de recolher em São Bernardo das 10 da noite às 5 da manhã. Repórter Leandro Amaral.